Olá, meus doidos! Bom, hoje eu estou aqui para gravar para vocês um vídeo super legal, que é a rotina do meu dia-a-dia. Estou de abertura. Bom, gente, eu acabei de acordar, são umas 8 horas. E... Senhor, eu estou com muito sono. Meu olho está todo... Nossa, meu olho está muito... Ainda querendo dormir. Tá. Bom, gente, agora eu vou escovar meu dente rápido. Olha, o que você tem que fazer? Hoje tem uma feira na minha escola de artes e inglês. Eu tenho que decorar uma fala, que ótimo. E é isso, viva a vida. E agora eu vou escovar meu dente e quando eu estiver decorando minha fala, eu abenço. E agora eu vou escrever minha fala nesse papel aqui, ó. Nesse papel aqui, que eu sempre faço resumo nele, eu escrevo minha fala agora aqui nele. Porque eu me sinto mais segurando, segurando a hora, segurando esse papel. Não sei por quê. Eu decoro melhor com ele. Eu não sei por quê também. Enfim, eu vou fazer um títulozinho aqui bacana. tal. Aqui. Escrevi aqui, olha. fala da feira, só que não sei se tá ao contrário pra vocês. E aí agora eu vou pegar essa caneta aqui e vou fazer um negócio aqui que eu vou mostrar já pra vocês. Pronto, gente, olha. Ficou assim. Não ficou muito bom, mas enfim, é a vida. E agora eu vou escrever aqui minha fala. Eu tenho que ver aqui no celular. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Gente, já escrevi minha fala aqui, é sobre bandeira do Canadá. E agora eu vou tentar decorar ela. E é isso. Mas eu decoro rápido, então é isso. Bom, gente, já decorei minha fala. E é isso. Agora eu vou tomar meu banho pra me arrumar, pra eu almoçar, pra eu arrumar meu estilozinho com vocês e ir simbora. Bom, gente, eu tô aqui com a minha roupa do colégio. Essa daqui é a blusa, só que ela... A gente vai ter sido diferente dessa daqui, olha. Que hoje é educação física, ou seja, essa daqui é pré-educação física, pra gente não ficar suado. E aqui é a bermuda. Nossa, marca de dedo aqui, Jesus. Ai, não tem nenhuma ideia que não tem marca de dedo, o quê? É isso. Bom, gente, acabou de chegar o meu almoço. Ai, quase caí da minha mão. Tá aqui, agora irei almoçar. E já decorei minha fala, tá tudo certinho. Não estou preocupada. E é isso. Bom, gente, a gente já tá aqui no carro, indo pra escola. A gente vai parar no bote de gasolina e já vai pra lá. E eu tô nervosa pra feira, mas vai dar tudo certo. Gente, eu tô aqui com Sabrina, olha. E adivinham, me esqueci dos fregadores. Que era... Responsável. Muito responsável, enfim. Fale oi. Estamos indo lá, né? Não, eu tô fazendo vídeo mesmo. Eu tô fazendo vídeo. Ai, que... Gente, eu acabei de sair da escola. Não vou difumar muito pra vocês, mas já cheguei. E agora, estou indo para a casa, mas antes vou parar no Habibis pra comer um lanche. E é isso. Gente, eu parei aqui na Habibis. Minha água tá limpa, minha água tá limpa, e agora irei comer. Gente, meu pé pareceu muito estranho. E tava assim, mano. E é isso. Agora eu vou comer que eu tô morrendo de fome. Tchau. 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 Ai que tava com saudade Cross my heart Hope to die To my love but never lie Seu gostoso Não liga pra mamãe, né? Não liga pra mamãe Não liga pra mamãe Ela ia virar Não liga pra mamãe Né, meu amor? Não liga não Essa picheira Não liga pra mamãe Não, meu Deus Tá baixando Tava com saudade Sai, sai Não liga pra mamãe Tada, ae Tava que mamãe Tava que mamãe Eu te peguei, eu te peguei Olha aqui, olha Eu vou me esconder Eu vou tirar o meu casaco Ele te... Ah, então tava lá na hora, né? Que eu arranhei o meu nome Ele... Eu vou contar até três, olha É um... É dois É três Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Porque a mulher tem fãs Agora eu vou entrar no banheiro Vem comigo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto